E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Rima Slogar D Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rima Slogar D Então bora lá reagir às batalhas, vai deixando um like, inscrevendo no canal, ativando o sininho Então só bora! Bora! E aí pessoal, eu vou te ensinar, ativa o sininho, deixa o like, deixa o like, deixa o like De volta a qualidade, claro que eu sou chorão, isso aqui é lágrimas de felicidade E aí, no meu primeiro ano a rosa, cê sabe muito bem, mano cê não me causa Cheguei e tô saindo fora, nessa sessão, dois filhos educados e a bolinha de campeão E aí, também cê solta leitinho, cê sabe que quando eu vivo manda pro talitinho Cabeça de baixo, pode esquecer, cê solta puto porque a Levis, pega mais mina que você E aí, eu vou ter que te aloprar, sabe muito bem que essa fita vai comprar Mano, mano, cê não honra no bag, conheço o seu azul e você deixou numa bolsa de sangue Aê, sabe que sua casa cai, é isso mesmo, cê aprende hoje com o papai Relaxa, cê sabe que eu sou um gênio, já que batalhou contra o papai, eu vou dividir o prêmio Barras e barras e barras, cê pensa que o meu freestyle é uma disso Quando eu parei, você era o Murica, mas quando eu voltei, o puto de Paris não pega Mas entende, moleque, tá no slick ou tá nesse trap? No flow, cê não arruma nada comigo, eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Treck É o João Pedro Treck, só que calma que o Breno os cobra Você é o João Pedro Treck, ou Tric, só que não importa porque eu faço minha manobra Você falou, mano, até que eu mudei, sabe que eu joguei, mas agora cê virou freguês Parou de batalhar e eu continuei, é pra fazer tudo aquilo que você não fez O que eu não fiz, levanta os guarulhos, levanta os amigos, levanta a minha game TBDA, ITF, MS, eu tenho tudo aquilo que você não tem Meu Deus do céu, o que eu não fiz, o que eu não fiz Sabe por que os freestyle e eu os vemos? Sabe qual a diferença pra mim entre eu e você? Eu sim, inspirei o Breno E o Breno se tirou o Jota quando chegou e quando não tinha um rival Quando entre as batalhas de dupla a gente se trombava Quando trombava até no individual O que é que eu tenho que você não tem? Calma, camarada, que eu vou causar seu fim Cê tem todos os títulos que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita, ainda acredito em mim E essa é a nossa semelhança, eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Jota, eu acreditei no JP Porque não tem como você puxar algo pra cima Sem você sair do esculate Eu sou um navio, eu não escolhi ser âncara Porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo E não que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que você falou até de barras e barras Calma que eu mato o Jota B Contra o Breno se é barras e barras Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé O que é que é da Nestlé? Ou, é um jogo tipo Gario com Canucano Eu sou Mario, Tronca, não Eu preferi ser o Wii e o outro O que é que o Breno vai pra mim ser idiota No primeiro parte falou que ele faz manobra Joias e joias, eu trouxe a manobra Cê trouxe a manobra lá do infinito Só que eu vou fazendo, essa rima não traia Então cê é o Thanos que tá portando joya Lembra que a voz pra quem cê perdeu? Eu tô portando chiaia Cê vai ter que sacar Camarada que eu já vou fazendo Agora cê virou entulho Muito da hora a fábrica de chocolate Toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos Sou bom, é um tiro de canhão e outro vai na sua mão Cusão é o pescoço ou você escolhe Você não sabe o que fazer quando tá na frente de um revólver Mas eu não sou o resolve da sua situação Eu sou a prova e a questão Eu sou tipo um erro de eleição Onde você não sabe porquê, mas eu sou o futuro da nação Eu faço você ficar no chão E não há sete palmos Cara, eu vou rezar sete salmos Pra ver se eu livro sua alma Tipo o Lázaro Eu não vi tipo um tartarô Eu não esqueço minha rima Eu faço um freestyle E tu aqui fica livre Eu não esqueço os detalhes É que eu sou Tyler The Creator Todo sentimento é puro Quando você sabe o que vale É, mas eu sei o que vale O que é que equivale Quando eu rima em cada detalhe O que é que adianta ser Tyler The Creator Se faltou você ser o creator do freestyle Sabe o que eu faço, mano? Sou insano Eu vou provando essa rima É minha disciplina Porque isso daqui tá dentro do meu plano Pra ver que às vezes eu tô embaixo Mas tô em cima Tipo assim, o meio termo humano Não existe Você falou até de arma Então não persiste Porque mano, você não é o gladiador Mas em tirar o meu pote Mano, você insiste Então você pode vir tentar Eu vim argumentar Só que sua vida tá por um fio Eles falaram que Iam me matar Mas joguei a roleta russa Com o tambor vazio E nos mostraram que rimam forte Mas infelizmente trombaram nós dois Isso foi falta de sorte Vocês já se mostraram que não tem o porte The King, o fighter é rei dos lutadores O Kroi e o Prado são os reis da norte Realmente Por isso que hoje no beat o Kroi já te batia De fato, sem alarde Vira um Mortal Kombat Ou combate mortal Morte do protagonista Sejam bem-vindos Espetáculo Norte do antagonista Cê perdeu de novo Cê perdeu de novo Meu salário é um volvo Cala a boca, tuta Cê baba-ovo Tá pensando que você é monstro Isso aqui é um Mortal Kombat Já tomou um fatality Antes da luta acabar O Kroi se desespera no verso Por isso que com pessoa igual você Jota, eu nem converso Ele sempre desespera Agora eu explico pra vocês Esse tal é o melhor de Brasil Precisa falar na minha vez? É porque cê tá na minha vez Eu quero o seu melhor e o entretenimento Cês falaram, mano, sobre P2 Nós é clássico, tipo o Nintendo Eu passando a sepsa para a ruga Porque a marca assim vem com o tempo Mas com a pré-votente Igual você, Prado Responde com o medicamento Oi, Rugal Dois caras precipitados Vão morrer agora e ser julgados Por a própria palavra que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom Da hora legal Cês morrem de balo Ah, Rugal, tá da hora legal Cês esqueceu de ouro endemoniado Que tá no canto do jogo Seu parceiro mete o louco Vários personas cê pode falar Quantas vezes cê zerou esse jogo Cê tá achando que o fliperama Tá na sala da sua casa de estar Leva mal não, cuzão Se eu jogo cê pode ter mais 10 ficha pra jogar É, porque seu assunto é rima, amigo Não existe mega sorte E quando o assunto é clima, amigo Tem que pensar de nós faz chover Faz chover, cê não entendeu Porque sua rima, mano, é só suporte É tipo o Play 2 Porque começa na Matrix, termina na Norte Então salve, Lelê Eu te amo e amo A maneira que você Eleva o clima, eleva as minas Mas o ano é novo É 2024 Artefato, antepassados Não quero ver as mesmas rimas Eu queria ouvir algo novo Tirar os sapatos Pra poder andar descalço E me despedir vaidade Então por favor, mais clipe ou entonação Olhando pra eles, gritando Tem excesso de verdade Eu tenho essência, mano Tudo bem nesse legado Mas não é você quem julga Quem me julga é o jurado Ande descalço Mas na partida tem o filtro Antô descalço Só que ele vim Quer capo de vidro Então pra entender Pai, agora eu tenho dimensão Cê quer rima Você quer como Você quer construção Não interessa, mano Não é a mesma rima na função Não é a mesma rima Tem outra percepção Eu? Ideia, construção É o que eu quero Cê quer me dizer Mas não adianta nada Pois de vai entrar de ego Você tá banhada E se eu falar o que eu quero Cê não pode oferecer Eu posso oferecer Pra dar e pra vender Se você não consegue Eu vou te responder Me apontou o olho Com o dedo Pode crer O que apontar em mim É o que você tem em você Por isso que apontei Excesso de vaidade É o que eu vejo em mim Eu sei que isso é verdade Por isso que hoje Eu causei sua morte Te olhei e enxerguei o espelho Depois eu quebrei Sete anos de sorte Sete anos de sorte Então pode pá Só que ela é bisque Sete rimas Sete pão de diabar Então pode ter que A sua rima não tem nexo Eu sou o espelho Você que é o meu reflexo Pode crer A rima foi tão boa Pergunto isso pra você Você faz o básico E eu acho que rima à toa Eu não rimo à toa Tudo bem Meu mano não dá função Tá perdendo as rimas Era o rei da construção Já que ele me julga Vamos fazer assim Vai lá para a plástica E começa a gritar pra mim Vou te bater agora Que isso daqui compensa Você falou que nós ia correr Igual se você correu Na seletiva de imprensa Nós não vamos correr não Mas calma que eu te mato Que eu tô na improvisação Se eu fosse correr Eu tô tranquilão Branco correndo é atleta Preto correndo é ladrão Isso é verdade Eu tô rimando hoje A cara da comunidade O Yubi pra mim é o Playboy Você topou com o Mr. M Tá ligado? É o anti-herói E agora você tá correndo Playboy Você não atacou Por que tá correndo? E aí Eu mostro que você é consequente Agora me chama De vadia na minha frente Tá com cara de bunda agora? Esses ex dos MC Ele só decora Deixa eu te dizer Vou te bater Você fecharam com o mano errado E você vai se fuder Se fuder aqui no Brasil Você maldade faz isso no MT de trio E você maldade eu faço rap aqui na linha É só para o Playboy Que nós é o tio da família Não entendi o fim Ataque pro melhor Só atacaram o Yubi Por isso E agora você vai se fuder Se xinquei eu sou batia Você vai fazer o quê? Sou do Tik Tok Eu não entendi Eu acho que ele nem é MC Esse cara nem devia estar aqui Desenrola, bate e mata os MC Esse que é o esboço Sabe Que eu não tô no fundo do poço Eles rimam mal E foi só o esboço Tik Tok não Porque o coit é no pescoço A gente tá na noite Excesso de punch Contra o excesso de suporte Pedro Drick tá mó Pra Belizear tá forte É que deu errado A cirurgia de simbose Ele atacou Mas pagou de cuzão Falou que é racista Mudou pro meu irmão Não Você é vacilão Digo que não Fogo nos racistas E adversários sem educação Faz barulho Matéria da noite Você veio falar truta Que eu tô de chapéu Na minha frente Só que mano Você nunca foi um oponente É melhor do que tá de torta Eternamente Você tá entendendo Como eu faço camarada Porque agora eu vou te mandando Rap de no grau Você falou até de meu Mas em tela de abelha Aquila abelha É rico menos sal É daquele jeito Que agora eu já te mato Mano Engatire Bang 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 Tipo Real Madrid Do elenco do merengue Você nunca ouviu Um ruteio Tá ligado Meu parceiro Por isso se arruma nada Eu já tiro a terra do eixo Você tá ligado Contra mim Você já fica até assustado Tá passando truta Até a mão no queixo E agora eu já te decapito Mano Porque eu tenho um livro abrito Tô livro de árbitro E eu te mato rápido Você fica pálido Até porque sou neurônio Hoje eu rapito Então rápida Porque eu faço Mano Boa improvisação Pra mim você é um sem noção Você só não põe a mão no queixo Porque eu rodei o seu queixo no chão Aí já era Meu truta Você falou do ministro Da fazenda Então me compreenda Aprenda Eu vim pra mata Porque eu administro a fazenda Aí Vou acabar com esse porco Com papo Que é dordo Mano Não me importa Você sabe muito bem Que o papo é reto E ele não importa Sabe que isso é previsível Mano O que eu faço é incrível Vivemos mesmo Num país De bate a renda E MC De baixo nível Aí Você não desenrola Sabe muito bem Pra fazer que minha turma Você só enrola País de baixa renda Você bate o nível Paga demais Abaixa a bola Ei A surra A surra só tá começando Sabe fruta Que eu sou underground Você falou de convocar Então vou responder Você mano Eu vou terceiro round Eu vou sair correndo da merda da sua decorada Você não desenrola Você não desenrola Já Vem 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 Rima de 3 2 1 Ele não rimou Sô Travou Falou da merda dorada Mas eu faço tudo de improvísmo E joga rima na sua cara O Pedro Trinque Rima Em brasa Em Samuel Busca o seu filho Leva ele pra casa Eu tô te respeitando, Shabuel, você é foda, moleque Eu te amo, chamar o Shabuel, que ele vem te bater Shabuel, Kroion, que nem melhor do que você Então pode, país curto, agora ele quer vir falar do nome dos outros Eu prefiro Kroion, que eu vou te dizer O programa é do quebrada, não playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho coragem, você não tá vendo o que você tá perdendo E é bonito que salva a filha Calma, calma, calma Três, dois, um, um Primeiro ele cita os outros, depois eu que estou a ocursão Primeiro você é um esforço e não exerce sua função Falou até do meu erro, pro meu erro hoje eu peço o peitão E o que atira no irmão é atirar sua pedra e foda em sua mão Não, eu não escondo a mão, eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão, nessa vida você não me exalto Sabe por que respeito o Shabuel do improvisado Eu só respeito o preto, ele fala calça-bota de delineado É, pode ir pra rapaz Ele nem passa delineado, a namorada dele não faz Ele fala até que o Shabuel, é por isso que você é um chacota Shabuel com o siri na cabeça, o autor da sua derrota Bate o palco, batalha da Norte Tá ligado? Irmão de 3, 2, 1 Obrigado! E aí, cut, o que aconteceu? Faz essa cara de cu Claro que o beat é blue band Reclama no Twitter, é um pássaro azul Só que seu pássaro não voou Mano, sabe que agora nem gada Não tem pássaro que tem Mas hoje você toma dois bombons sem asa O que você tá falando? Hoje eu te mando, mano, pra casa Você vai vendo que agora você tá ganhando Não sou um anjo, eu não tenho asa É por isso, meu mano, que você deu o azar de cometer falha Eu sou Ana Maria Braga Eu te passo a receita de como ganhar uma batalha Eu te passo a receita de como ganhar uma batalha Eu te passo a receita de como ganhar uma batalha Porque eu sou igual manter Eu me alimento, medalha, medalha, medalha Só que você é o mega Você é tipo um avô, eu sei ganhar uma batalha Eu venho com a guerra Contra um canto é medalha, medalha, medalha Só que eu sou o rei da porra Um canto é medalha, 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 medalha Me traga, olha o adversário que é bom Pra mim você grita demais É assim que você escreve o seu som Eu vou gritar demais Porque no meu quarto ninguém não via Hoje eles tão te escutando E pra criança cê só fala porcaria Não falou que ia comer minha irmã Por isso que volta uma piada Arrombado cê toma postura Quer comer os outros e tem namorada Aí 3, 2, 1, plateia Eu não vou comer, eu comi Viva! Viva! Assim corre! Viva de três, dois, um, viva! Eu não vou comer, eu comi Ele é minha namorada Até porque eu e o vi é o cunhado Viva! Você tá me mandando que eu tô no trilho Domingo eu almoço na casa da sua mãe E na quinta eu expongo o filho Viva! Tá vindo, apolo Aliás, você que é o filho, afinal parece que é um velho de golo Você não rima nada, não entendeu? E é por isso que a parada é louca Ele é velho, tá falando tanta merda Que a geniátrica vai na sua boca Viva! Tá vindo, apolo, ele consome Só tá gravinho porque eu não consegui fazer hype com o meu nome Viva! Literalmente Eu vou te matar, Lilby Chama o ursinho full pra ver se vai te salvar Viva! Saudade de colar e ser gostoso de rimar e ser gostoso de assistir Acho que foi a primeira batalha nesse ano E que engraçado, a gente já tá em novembro Mano, é o mês onze Eu não quero a medalha de bronze Eu quero ter prata ou ouro por todos os membros Não, não quero somente o objeto não Eu também não quero só ter o meu objetivo Eu quero conseguir conciliar as batalhas grandiosas que acontecem Mas também os meus motivos Por isso que ainda tô aqui Por isso que antes do JP vem MC E pra que as grandes batalhas tenham existência É necessário que as pequenas precisem coexistir Ou existir aqui ainda Eu decodifiquei um ataque, será que você desvenda? Eu não sei se sua rima é linda Mas eu me sinto Will Smith, mas não vou falar que sou uma lenda Sou uma lenda ao vivo, não é uma história urbana Uma história bacana pra cê ler toda semana Bem antes de dormir cê vai ler o MC E pensar que eu sou um monstro debaixo da sua cama Aê, cê tá achando que cê é um monstro debaixo da minha cama? O foda do argumento é cê achar que sua história é de um diário de um detento Quando ela é de um banana Aê meu mano, cê sabe que você falou até certo Eu te digo que você fez um argumento As batalhas pequenas são pequenas batalhas Mas são grandes aos olhos do movimento E é isso que eu prego É muito além de ego Você falou que eu sou um carro que você chuta da estrada Eu já sou diferente, me inspirei em outra gente Por isso que eu sou outra parada Você não quer a prata e o ouro nos seus membros Mas vários querem prata e o ouro no seu pódio Você me chuta da estrada Eu sou relâmpago, uma queen Te empurro pra linha O amor sempre vence o ódio É desse jeito E é dessa forma que eu sempre aprendi É uma batalha boa realmente, mano Mas o meu bote nunca foi de sucuri Porque a batalha é lá, é tete a tete E eu sempre respeito quem já esteve aqui É gostoso de assistir e é gostoso de rimar Mas vê se é gostoso a sola do outro MC Terceiro! 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 Rima no vento, vento é minha casa É onde eu vejo fogo, eu vejo gelo, eu vejo a brasa Você é um passarinho, então cala suas casas Tem a brilhação no vento, elas sustentam suas asas Sustenta minhas asas, por isso eu caí Só que depois disso eu vim e renasci Vou tentar falar de vento, por isso aqui é banal Eu morro nexão urbana e o vento no litoral É o vento no litoral, máquina sentimental Um momento, monumento, tempo espiritual Você é energia urbana, você vai é pra cova Você é história passado, história nova, eu faço agora História nova, faz agora no improvisado Só que eu mantive meu legado Aê parceiro, essa que é a minha vez Você não quer salvar a vida, pensa quanto morrer antes dos dezesseis Antes dos dezesseis, ou antes da sua vez Eu preferi morrer afogado do que escassez É energia urbana, eu fiz rap no trilho O time fez fazer rap e trauma entre pais e filhos Só que ela é improvisada, de tanto buscar tudo No final você não achou nada, por isso mesmo que você é um prego O só tanto correu afogado, só que foi no seu próprio ego Eu tenho meu ego, às vezes estou cego Mas como cada Jesus Cristo já achou o seu prego Eu conquistei nada, sendo MC Olha o tamanho do nada que eu consegui Isso tá gravado, mano, papo reto chega a ser engraçado Mas eu entendo, ele vota pra primeira dama Mas eu faço a cultura, não por fama, ela me chama A caixinha do correio, se liga na bomba Cê sabe da onde veio Porque a gente nunca vai ser uma criança Prepara a correspondência, mas vai chegar na cobrança Mas cega na cobrança, quem deve vai morrer E hoje nem as crianças Foda-se os boi, porque nós é a revolta Manda vir lacrimogênio, nós chuta a bomba de volta Nós chuta a bomba de volta, nós é a revolta E nós da caratapa, não precisa da escolta Então pode pá, que os menor veio do gueto A bomba eu joguei pra cima, vou apagar os meus boletos 3, 2, 1, rima Sem estudo, só revolta, não é nada arrombado Não gostou do júri, vira jurado Outra fita que eu falo, tudo improvisado Cês não escutam, vocês têm o pensamento fechado É isso que o sistema quer, cê não entende a parada Que cê fale na batalha, na sua vida não faz nada Na verdade, você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia e faz boa pro movimento Foda mesmo é que esses caras ainda pagam de bandido Eu não sou do rap, mas ele viveu escolhido Pega sua visão, que cê ainda é menino Cê pisou em mina, por isso que hoje foi surtido Por isso mesmo, cê entendeu aqui que cês entendem Cês paga de crime na frente e é só o creme Por isso mesmo que se cês mete a carapuça Cês paga que é criado, quem é crime não divulga Eu não tô fazendo rima, eu vou alterando rima Eu vou fazendo tudo isso perante essa cidade É que eu posso rima com amor, eu posso rima com ódio Não importa, pra mim nunca vai faltar vontade E você pode fazer o que você quiser Mas pra que tu nunca se conserva e tirar do pódio? É sempre assim a ironia do humano Primeiro prega o amor, ganhou, vou pegar o ódio Isso que é moda, maluquiceiro e o pódio Eu preguei amor, eu preguei dor Foi por amor, não foi por pódio O amor, ele tem duas faces Entendeu com a parada, você usando a froncha Falou de amor, mas eu falo de ódio Eu sou bomboso, mas eu não sou trouxa Mas eu dois, você provou, parça, não deixo pra depois É que eu vou fazendo esse verso, eu tô desperto E vou provar que você é feijão com arroz Você quer rimar, fala que tem duas faces Aí meu parceiro, eu vou provar que eu sou as ruas Você tá falando que você tem duas faces Essa daqui é o amor, e eu preenchi as tuas Preenchi as tuas, eu preenchi as ruas Só quando eu botei na cara e botei na verdade Eu posso falar de amor, eu vou falar de ódio O que importa é minha personalidade Lino, quando você abre a sua boca Sabe por que que agora eu tô impressionando? Se você abre sua boquinha e fecha meus olhos Eu não consigo saber qual é a MC que tá rimando O meu sangue é o Lino Por isso mesmo que essa bolsa é prepotente É que você fecha o olho, tudo bem valente Já dizia o que o olho não vê, o coração não sente Mas hoje eu vou provar que você tá fudido Você fala que o que importa é somente a personalidade Hora tá feliz, outra hora você tá triste Que porra é, essa é o seu torno bipolaridade? Sim, sim, hein Isso é um transforme de bipolaridade Que me deu sair da minha rua e na primeira boca E na folhinha dessa cidade Essa é a caparada Com que o olho vê, o coração não sente, pode falar Então abre o olho pra ver o barro rimar Que quando você abre o seu olho, o coração vai transbordar O coração vai transbordar do que? Vai transbordar do que? Vai transbordar de todo esse sentimento Ou vai transbordar de toda a ideologia Que você mandou? Que pena que era a palavra da um vento Eu tenho que entender o que você fala, meu irmão Por isso que a minha rima não tem coração Porque você é prepotente E a sua rima preenche coração A minha preenche a mente Eu já falei que você é um inseto E é por isso mesmo que você ficou no concreto Joguei palavras ao vento Aqui o bicho faz curva Só que se fodeu, vá bem reto Essa é a caparada Entendo a quebrada? É o poder da palavra Não o meu estilo O meu estilo é fazer minha rima É falar de ódio ou falar de um vídeo E no final, natal lino Vem, 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 vem Vou até ele parar Vou até ele parar Vou até parar Vou até parar Vou, 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 vou Em cima do beat do Tecad Se eu provo que você se fode Realmente você é meu parceiro MC Uma satisfação ao batalhar com o Lula O que é da hora, você tá ligado, agora que cê vai, que cê vai, que cê vai, bora, eu não tenho que ficar, se você tá ligado, agora é um novo, ele vem assim, eu tô ferendo, nova geração, sentindo o gosto no quarto vermelho. Oh 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 de falar que é sobre o drop, eu te desfiguro igualzinho um photoshop, falou que dominova, se quer paz eu quero em dobro, se quer rir, mas eu já tenho engorda em mim, sinto meu posto, então, tenta ter alguém, vencer ou bate, perda de resposta, lixo de ataque, foi lixo de ataque, então eu sou o carrinho, pode me trazer a vassoura que eu tô tirando aqui. Nem só de grito vive o homem, eu no meu caso o silêncio me alimenta, o mesmo silêncio que aparece quando não tem a fama e os gritos em volta, o silêncio que tormenta, cê entende? Por isso mesmo quando eu olho pra MC eu vejo o próprio reflexo, e eu tento colocar rimas em cima de uma batida, sem aponta seu defeito, só fazendo o verso inexo. Nem de grito só vive o homem mano, mas eu tô na correria, eu não vivo pelo grito, eu vivo pela energia, as mãos pra cima, aquela vibe, meu freestyle e uma pancha é euforia. Eu vivo nesse momento, irmão, e o silêncio é o que responde, que eu não tô bem longe de fazer o que eu quero, a fama não é o suficiente, pai eu tô na missa como James Fox. Eu não, eu vivo por propósito, é óbvio, eu não vivo só pensando em óbito, eu vivo meu mano pensando em muito mais do que ter uma conta com zeros bancários ou sei lá só um depósito, por isso que eu me deposito, cê não entendeu? O papo é reto, ele não é torto, se você vive pela vibe e a mão pra cima, se a plateia não te manda a vibe você é um homem morto. Sou um homem vivo porque minha rima responde o que eles pedem, meu parceiro você fala sobre seu depósito no Pix mano, ou se pá pode ser Ted, não me importa a forma que ele vai chegar, mas eu sei que quando a gente quer consegue, porque travando mano a trancos e barrancos eu tô fazendo minha conta subir só mandando rap. É, Ted é ursinho, hoje eu não tô carinhoso, cê não entendeu? Por isso é que eu retrocesso, Ted é ursinho, mas eu sou um outro urso, você é Leonardo DiCaprio e hoje é o teu regresso. Se cê não entendeu, me depositei nas rimas, em cada verso, em cada estrofe, em cada vida que eu salvei, eu sei que eu me depositei nas esquinas. Não, eu não sou o Leonardo DiCaprio e você não é o urso do filme porque eu não assisti o regresso. Mano, eu sou o pequeno urso na floresta que atravessou ela a pé e tô no meu progresso. Eu tô fazendo bem diferente, eu posso até ser o Rupert e o ursinho que não é carinhoso. Ursinhos carinhosos matam porque abraço dele, mano, pode ser igual dos cintos curiosos. Pode ser igual dos cintos curiosos, pode pôr mano rima em brasa. Então você pode ser um urso pardo, mano, eu te garanto, cê pode ser branco e pular de volta pra tua casa. Eu te garanto que agora eu tô te batendo, se você não entendeu, esse é o peso do bang. Eu tô aqui sozinho sem ter a minha gangue, é urso vertibanko, me chamo de Ying Yang. É, tem um urso polar mesmo, tá ligado, ele tá longe na Antártida, parceira, esse é o enredo. Também tem um urso pardo, mas aí eu não me confundo com o sistema, eu sou o urso negro. É bem diferente, meu parceiro, e essa selva é o domínio, e você vê o que é a vocação. A sabana é diferente, na floresta quem domina não é o leão. Você tomou carril porque você tomou com o prado. Prado, não aguenta falar muito que eu sei que eu sei que você tá desqualificado. Se você não morrer de hemorragia, você vai morrer de desgosto. Eu não sou quem quer brincar na batalha, mas hoje eu vou literalmente te tirar do seu posto. E poucas, eu não me importo, tá ligado que eu sou diferente. Você é o breakout, eu vou fazer um burnout. O bacão vai ser na sua mente. Que eu não me importo com nada, hoje eu deixo na sua empilhada. Onde tinha espaço e tava vazio, hoje eu lotei a minha sala. Eu lotei a classe da sua escola. Tem vários alunos me assistindo. E é por isso que você não tava me assistindo errando. Porque eu inspiração pros meus meninos. 3, 2, 1, RIMO! Sabe seu menino, só que agora sabe o rimo. Sinceramente sabe que isso é peço na galança. Tem uma diferença. Porque o breakout faz para a criança. Porque todas as crianças só não há esperança. Você tá falando até que do breakout? Sinceramente o super saque não conduz. Você falou de breakout, você vai ao nocaute. Eu faço breakout, mas eu que exalo a luz. E toda vez seu rimo, sabe que eu declino. Não vai ter como você me falar. Você tá falando até de escola. Sinceramente sabe que nessa escola você vai reprovar. Até porque não vai ter como. Sinceramente, sinceramente você sabe que agora eu vou dizer. Se eu for dar o meu filho na sua escola. Ele vai ter desgosto de aprender com você. Porque você fala muito, mas pouco você faz. Você tá rodando na minha frente mesmo. Você tá achando aí meu parceiro que eu tô feidando. Eu já faço a rima meu parceiro. Você falou que é o prado, que você é o inimigo. Aqui eu vou além. Parceiro você pode ser o bravo da norte. Só que lá na zona seu otário você não é ninguém. Uou! Satisfação ano passado. Você até me ajudou. Você na minha dupla. Não me carregou e eu nem te carreguei. Mas hoje, mano, eu te mato e nem peço desculpa. Pera. Hoje eu mato. Apela. Maria. Hoje você cai. Não volta mais. Cê tá vendo? Tentei imitar o Pêlos. Que é tudo que você faz. E pronto. Isso é flow. Hoje eu te mato. Isso é ataque. Não vai pro pessoal. Pois foi assassinato. E é diferente. Eu tenho flow. Não colocaram o necroide. Faz o pix pro jurado. Quem ser isso você não consegue. Quem? Quem? Responde alguma coisa no adversário. Eu vou te responder. Vendo todas essas coisas que cê fala dá desgosto. Por isso mesmo que agora eu vou te bater. Vou valer a pena porque eu tenho o meu posto. Você quer imitar o Pêlos? Por isso mesmo que agora eu vou arrancar seu pescoço. A semelhança entre você e o Pêlos. É que hoje você também vai parar aqui no meu bolso. Entendi. Que? Eu te mato. Não importa a batida. Sinceramente eu não te carreguei. Mas agora eu descarreguei. Acabo com a sua vida. Por isso mesmo você é fudido. Filho. Cê não entendeu que esse é o palpite. Reclama do Detroit e eu ganho pra suar. Eu vou te ganhar em qualquer beat. Zero de rima. Muito chato ter escutado esse pique. Zero de autoestima. É. Eu queria colar aqui e sentir um pouquinho de adrenalina. Mas parece que nós não achamos a rima boa desses caras nem na clandestina. Papo reto desse jeito já fica chato. Eu não sei o que vocês querem. Realmente eu acho que eu sei. Eles querem para embaixo. Embaixo do pé. Só que. Pelo visto. Lugar de verme. É esse que é. É. E hoje esse escabaço vai sair. Maluco pedaço em belé. Maluco tá em pedaço. Liga pute o fio pra ele salvar vocês. Vai virar tipo uma pizza. Só que nem em oito. É em três. 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 Corto em dezesseis. Pedaço com a katana do japonês. Realmente vocês vai ver que o samurai colou terceira vez. Tô com uma katana e corta a cabeça da ida. Irmão. Você não continua não. E é por isso que é vacilão. É claro que todo mundo já conhece sua cara. Quem que não conhece o gordinho chorão? Um coitinho chorão. Que acha que a vida é um filme. Mudou pra um anime. Você até o japonês. Então vou falar o nome pra você. Sugiro que cê rime. Sugiro que cê bata. Sugiro que cê parta. Sugiro que cê rime. Pois eu me sinto esparta. Pode todo mundo me criticar. Mas precisa ser um primeiro pro segundo ser uma prata. É. É realmente irmão. Porque você falou mal. Mas depois cê completou pra botar a mão pra cima. Eu recomendo que cê solte a katana do japonês. E pegue sua mão e comece a fazer rima. Porque senão cê vai só pegado. Entenda o cuzão. Por isso eu sei quem é. É claro que geral conhece a kala do prado. Porque eu vou botar sua cara embaixo do meu pé. Pô pô pô. Terceiro. 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 Eu me atrapa. Tchupu, peloce e rabo. Tô na pista. Agora meu mano. Faço verso de corrente. Fique sendo rima. Cê não teve a disciplina. Outra bicha tá apanhando. Não fez jorte. Que a gente disse. Fum. Pepe. Fumas. Fique. Mato essa grima. Sabe que cê vai apanhar. Já que eu tô na pista. Hoje a pista tá soldada. Pitei no acelerador. Tô pronto pra tudo. Tá passado. Pum. Então cê pega. Cê não agrega. Esse MC. Já vai perder pra só soberba. Mas eu não vou perder. Porque eu sou mais tristaneiro. Não perco filho pródigo. Eu sou sangue do cordeiro. Mas eu minto. Se é sangue do cordeiro. Mas eu minto. Hoje eu te classifico. Você é dinossauro. Eu vou te falar. Eu sou Indiana Jones. Eu vim para de matar. Cê entende? Cê entende? Tu corre. Cê só te põe a pega. E hoje eu te assalto. Qual casa da moeda? Se você é dinossauro. Faça improvisação. Com meu flow de meteoro. Que causa sua extinção. Aê. E tu pega minha parada. Cê tá ligado mano. Agora que fala nada. Você é Velociraptor. Sem informação. Com alta velocidade. Mas nenhuma direção. É. Realmente. De nenhuma direção. Eu te ensino caminho. Eu boto as migalhas no chão. E desde pequenininho. Eu fui inspiração. Eu mostrei seu caminho. Fazendo improvisação. E eu vou. 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 Agora contupado na final. Você vai ficar no chão. No chão. Porque todo mundo podia analisar que você tá na contramão. Cê acabou de passar. E não te via ter passado não. E. Acabou de ganhar o terceiro round do carro. Mandando more rounds de vacilão. E. Porque eu acabei de ver. Julgando o corre do próprio irmão. E. É da hora quando não é. Você que tá sujando sua mão. E. Ganhar uma batalha falando sobre monetização. E. Depois dessa batalha vai criar o seu canal. Porque aqui ninguém vai ver uma reação. O. 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 Vê quem vai estender a mão Hoje tá fudido, eu não erro na pontaria Não é, a gente também Por isso que eu faço o verso e mando bem A gente pode perder ganhando tudo e o fim Cê tá perdendo tempo só de rima contra mim É, só de rima contra mim E você perde tempo de rima contra mim Aí parceiro, é sem demora Rap é compromisso e nesse compromisso eu não perco a hora Mas tá sem sorte, cê não perde a hora Que é a hora da sua morte Por isso mesmo que essa é insensatriz É atrasada, mas na hora certa eu vou matar vocês Bá, 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 eu componho Hora da sua morte, hora que eu piso em cima do seu sonho Tá achando o que ser fudido Hoje eu amasso o chaveirinho favorito Piso em cima do meu sonho, tudo bem, eu sou ligeira Só assim pra dar um salto na sua carreira Não vai entender, então eu demonstro É o relógio do Ben 10, mas ativei o bando monstro Tá improvisado, então ativa quatro passos Cê leva quatro porrada Aê, eu vou chegando Verso eu já fiz É que eu sou inteligente, eu tô no pique do alien x Yeah, 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 não entendi, mas tudo bem Que eu faço free Ele fala quatro braços, não é inteligente Vai tomar no cu de quatro formas diferentes Relógio do Ben 10 XRL8, sai correndo com seus pés Ativa o monstro, comigo cê não aguenta Vem com seus quatro braços, eu tenho a massa cinzenta Só que não tá usando Por isso mesmo que agora cê tá apanhando Pra cê não entender que você tá sem sorte Nós quatro se uniu e juntamos o Megazort Ai, 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 ei É um braseiro, oito preto na final Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano, cê tem que ir entendendo Sabe na batalha o clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi inqueform o tempo Não tem problema, tá tudo bem Mas cê sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser guarulhense A gente é um MC A gente é um MC, sim E de verdade hoje eu tô no fim Você até falou, mano, eu queria embranquecer Eu como assim, o nego chucro não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado, cê pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano é o tio do nego chucro E hoje cê acontece o quarteto dos nego chique Eu não quero saber quem é branco ou preto Eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem tava correndo E não parou de correr mesmo quando foi cair Sabe por que que o meu nome, mano, é branquinho? Porque você é caneta Minha função é corrigir Yeah, yeah, yeah Wow, wow Da hora o primeiro ouve suas rimas prontas Mas aqui você vai sair igual uma barata tonta Eu faço de emprestar e não faço a parada pronta Quer ter flow e métrica, truta? Você não tem, então cê compra Porque por enquanto eu tô fazendo levada E rimas truta eu tô mandando Deixando minha mente elevada Aí guri, espero que esteja pronto pra me te dar pancada Então me dê uma pancada Por isso que agora eu falo que eu sou sagaz E eu trouxe essa essência de massa de pão Porque quando ela apanha garanto que cresce mais E você hoje não se esquece mais Se você não entendeu Eu mando cante agora pelos ares Entrando em lares Eu vou sair que nem batala tonta Sobrevivendo até as nucleares explosões Tocando nos corações Mudando essas multidões Mudando de outros gulhões Vou arrancar o seu e outros corações Pra mim tanto faz Você sabe que é um garoto tolo Vai ouvir um bolo Então vou deixar essa massa crescer Que quando ela crescer eu vou arrancar todo o miolo Aê! Ei! Sabe bem que eu me imponho Quando eu rimo é medonho Medonho! Eu tô pronto cru e pra acabar com o seu sonho Esse é o erro desses cara Que não entende que quando eu rimo é com zelo Coração mais gerado que gelo Que acabar com o sonho de quem tá vivendo em um pesadelo Por isso que agora você apanha Você não entende E acabou a graça Pode pegar a sua única fatia desse bolo Mas não esquece de quem que bateu a massa Ei! Eu não esqueço de quem bateu a massa Pelo amor Não vim compor Você tá no pesadelo Pesadelo pior é 5 horas da manhã o despertador Ei! Você sabe muito bem que eu tenho Muita rima de verdade Não rimo pela metade Quem é despertador eu desperto criatividade E desperta o meu sono com o cromossomo Por isso é um enrustido Ó 5 horas o canto Nossa tenho que acordar Imagina eu 5 horas e nem ter dormido Entende? Por isso que agora eu vou ter que explicar Tem quem acorda quando o galo canta E tem quem canta pro galo acordar Cê tá com sono? Tudo bem Sabe bem Que você não entrosa Se o guri tá com sono Hoje eu vou botar ele pra dormir E a cama vai ser o Ana Rosa Cê tá ligado meu mano Que agora eu faço free Pra mim você só canta de galo Quem tá cantando aqui é outro MC Então cisca Depois deita Nessa cama Por isso agora Energia emana Calma Criança mimada É a área de dormir Só faltou você colocar o seu pijama Me chama Você não entende Por isso que agora Você vai cair Só não esquece que nessa cama De Ana Rosa Se você olhar embaixo O monstro embaixo dela Vai ser o guri É sério truta pelo amor Eu olhei o monstro no guri Fiquei suave Porque eu me cobri com o cobertor Cê tá ligado Essa é a parada Por isso eu não dou vacilo Eu vi que o monstro era o guri Eu pensei Eu vou dormir tranquilo É o que ele pensou Porque o monstro até parecia inofensivo Mas você não percebeu Que depois você descobriu E não viu Que você morreu nesse vacilo É que a batalha Dona Rosa é sancerina Se você não entendeu Agora é o sentimento E pelo visto você cobriu Com a capa de invisibilidade O que outros chamavam de talento Vou continuar parando Mesmo amando hip hop Aprendi com uma queen Preciso de um pit stop Por isso eu vou mudar Você vai perceber Que eu nasci pra vencer A Copa Pistó é pra você Você quer taças vazias Eu quero corpos cheios Por isso nas esquinas Já vi uns corpos feios Mas tô mudando tudo Cada periferia Eu brinco Parece um barraco Brinca todo dia Enquanto o meu tá parado Eu vi corpos bonitos Com velório estragado Você tô de trezentos Vão na competição Se separar Você morre Se eu paro Morre um irmão Entenda a diferença De mim para você Eu sei que a igualdade É em tudo que vai fazer Eu sei que você não liga Pra quem morre Pra quem mata Mas chute no seu peito Que essa porra é esperta Essa porra é esperta Olha que forte Essa porra aqui não é esperta É batalha da noite MC Você pode parar Eu me proponho Quem foi que ensinou Que folia é maior De seu sonho Não! Você não pode parar Na briga Continue lutando Continue na liga O vaso que ganhou 20 O cara me inspira E que no que folia É o que enche minha barriga MC Pare Respire Hoje você tem que guardar arma Não atire Perceba Que a verdade é do Inclua Você é maior Que a liga É CMS Não é bola Esquina suja E eu concordo com você Mas que a gente não para E você sabe por quê Porque a gente é preto E veio de favela Se nós parar na pista O mundo atropela O mundo atropela Só vem atropelar Porque eu tô disposto A me ressuscitar É que eu e Basque Da noite eles mandam o flow Mas no começo do ano Fala Quem que dominou? Eu Você Tá reto Por isso Big Mark JP Jorge e Basque E os pretos pra aparecer Eu gosto de renascer Mas eu cansei de morrer Vai 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 Realmente isso é tipo um quiz Só que desse quiz Ninguém te perguntou Só que realmente sua vida Por um quiz Nesse quiz de leite O David te matou Já senti seu time Já tava até feliz E aí você veio e me desafiou Me desafiar e vou dar um apito Pro juiz Porque significa que o jogo acabou Tá afobado Não acabou o tempo O jogo é jogado Até porque irmão Você tá metendo louco Olha bem pro resultado Começando a virar o jogo Então cuidado irmão Eu penso avante Me desculpa Filho do cante Tá sendo arrogante Até porque irmão Essa habilidade O seu apito Ela determina A minha qualidade Você é um vacilão Eu sei que o jogo Não acabou não Isso é tipo Canta no mundo Cusão Mbappé ficando feliz Até o mexe Acabar com a porrogação E esse é o proceder Você que tá sendo arrogante Pelo instalar O Mbappé Tá sendo você Até porque irmão Eu sou vestido no grafite Porque você tá com muito ego E fudendo com o teu time Eu tô fudendo com o meu time Calma, calma, calma Seu verso não foi sublime Eu sou Mbappé Pode ir lá Porque quando eu tô inspirado É difícil de pegar É improvisada, né? É difícil de pegar Porque se a criança mimada Até porque é o hip hop E o Mbappé Quando ele tá sozinho O jogo ele não resolve Eu sou uma criança mimada Que desde menor Tá fazendo improvisada Eu não sou criança mimada Eu invito Eu quero proféu Não precisa me dar Eu te conquisto Que orgulho louco Como você conquista? Aqui puxando o jogo Até porque Irmã é essa cultura Igual que você fez Que você foi Deu uma organização Por causa de um erro de prefeitura Então rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Que achou do vídeo Que achou do tema Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau Tchau